E claro que tem uma fofoquinha pra gente encerrar a semana. Cestou, né? Cestou, Marcela, e aí? Olha, a gente traga uma fofoquinha bem suave pra gente cestar mesmo. Gostamos. Mas olha, curiosa, o skatista Naja Rusto, gente, eu acho que é assim que fala. Que chique você, é isso mesmo. Fiquei com um pouquinho de dificuldade aí, viu? Arrasou. Ele mostra a medalha olímpica corroída alguns dias depois da conquista. Como assim? Vocês acreditam? Eu fiquei um pouco assustada também. Nossa, mas isso é o que, latão? Então, gente, ele surpreendeu os fãs e os seguidores depois de criticar a medalha de bronze que ele conquistou nas Olimpíadas desse ano agora. Então, pelo Instagram dele, o atleta dos Estados Unidos rasgou o verbo, gente. Ele falou que a medalha é bonita quando é nova. Mas aí, depois de ficar em contato com a pele, com o suor do corpo, mostra que não tem tanta qualidade quanto a gente pensa. Nossa, que chato. E aí, ele foi irônico e chegou até a falar que a medalha foi pra guerra e voltou. Olha só, que situação, gente. Nossa, que chato, né? Curioso, né? Porque a gente acha que a medalha é linda, fica brilhando. Eu fiquei pensando nisso. E dependendo da pessoa, parece que ela exala mais. Pode ser, pode ser alguns componentes do corpo. É, não tem essa coisa. Tem, o meu é bem ácido. Tem isso mesmo. Eu vejo que o dele também é, né? Tem gente que usa, por exemplo, semi-joia e ela acaba ficando escura com muita facilidade. Isso, escurece. Mas acho que é uma coisa da pessoa. Talvez eu acho que ele tem que limpar, sabe? Façar um paninho. Vamos ver se outros atletas. A gente pensa que a medalha vai ser brilhante pro resto da vida, né? A medalha é das Olimpíadas, né? Tem que cuidar. E aí fica toda a corrida. É mais chato. Muito obrigada, Marcela. A gente se vê segunda. Um bom final de semana pra vocês. Daqui a pouquinho, então, a gente volta mostrando como que tá o corte. de sugestão pro Dia dos Pais, de um cabelo diferente. E também mais sobre moda e estilo pros homens. Até já, já.